Olá pessoal, você deve estar com um problema nessa sua Wagner Qualquer modelo Wagner que utiliza esse gatilho aqui Usar vocês para tirar o vazamento aqui da pistola Novamente está vazando pelo gatilho que é justamente aqui nessa área daqui Ok? Vamos lá, começa a filmar aqui que eu vou Eu já removi o gatilho Remover o gatilho Certo? Aí você vai Nesse modelo aqui você tem que soltar esse parafuso Para poder, olha, você quando tirar da mangueira Você já deve saber disso aí, né? Você tirar ela normal Você vai encontrar esse parafuso aqui que é a trava Para poder você abrir ela aqui, ó Aí gira para cá Tem uma setinha aqui, ó Vou achar como girar novamente Aqui, ó Isso girou aqui, ó Até ficar a seta com o cadeado aberto aqui, ó Você puxa Feito isso Você tem que tirar esse pino daqui, ó Esse pino Eu descobri uma maneira muito fácil de você tirar o pino Depois você tira primeiro esse gatilho Certo? Que é só você desencaixar aqui assim, puxar Beleza? E agora Com ele apertado aqui, ó O gatilho Esse gatilho entra E vai ficar bem no meio certinho Aí ele vai ter uma facilidade, ó Para você tirá-lo, ó Beleza? Se você tirar primeiro essa peça aqui Você se ferra Então aqui, ó Tirou aqui O gatilho já está saindo As duas partes Beleza? Segura ela E aqui dentro Você vê, ó O que foi que eu fiz? Eu coloquei fita Fita Eu vi num outro vídeo O camarada colocou fita isolante Mas aí eu criei agora E coloquei fita De cano Certo? Cara Ficou filé Eu já tinha dado 20 voltas aqui, viu? Eu vou dar mais umas 10 Já que eu tirei, né? Porque tu sabe, né? Olha cá Olha 1 2 3 4 Aí 5 6 7 8 9 10 Beleza? Cara É só fazer isso, meu irmão Meu irmãozinho Você não precisa comprar esse kit aqui de dentro Que é 100 reais Tá certo? Esse kitzinho aqui, ó Você colocou aqui Você veja como ele já entra justinho, ó Ele já tira folga Cuidado com essa Com essa Mola, né? Que tem aqui dentro Pra você não Se ferrar Botou aqui, ó Já coloca na medida Que você vai colocar o pino de volta Então você já tem que colocar a furação aqui na medida Tá vendo, ó A furação já na posição Colocou aqui, ó Veja Fez isso Então você já Coloca de volta a peça direitinha Marcou Quando você começar A apertar Aí você já vai ficar centralizado o pino lá atrás Você já vai ver o pino centralizando aqui atrás Olha aqui Já tá centralizado ali dentro Aí você vem novamente aqui, ó E coloca ele Calma Fica qualquer besteirinha Ele já Aí você vem aqui Corrigir ele com Uma coisa mais fina É o vive a couro Sempre dá isso Ó aqui Corrigir ele É melhor tirar aqui pra corrigir Corrigir ele assim, gente Olha É a coisa mais facinha Aqui, olha Vem Dá um encurrãozinho aqui Pronto Aí você coloca de volta Esse daqui, ó Que ele não pode mexer Senão ele mexe a A posição da Da agulha Olha Até ele aparecer lá dentro Olha lá Ele já tá aparecendo aqui, ó Pronto Aí agora Já apareceu Você coloca ele, ó Olha Ficou filé demais Pronto Então Não tá vazando Mas colocou O gatilho Você pode até usar Facilidade Eu coloco Abaixa o pino Abaixa o pino Aqui, ó Já que ele tá apertado Aqui fica tão vazio Então Bem Bem Filézinho Aí aqui Você já coloca Engata esse lado aqui E bota de volta O pino Botou de volta O pino pra cá Você apertou Esse pino pra cá De volta Olha Facilita esse lado Olha Tá vendo E aí agora Você já tem A sua pistola Funcionando E o melhor Sem pazar Uma gota Gente Quanto milho tem? Cinco e seis Vai fazer Olha Vamos lá Vamos lá Fazer o teste Aqui Ó Esse gente Pega só A outra parte A parte de trás E ficou lá A outra parte De trás A parte do cadeado A parte do cadeado Que é colocar Só aqui Que é Vapit Vult Colocou o cadeado Olha A pistola já tá se montando Você vem com ela Pra ligar ela Coloca no lugar Redor Tá cheio d'água Já aqui Ah rapaz Agora sim Olha 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 Não tem mais vazamento nenhum Gente Aqui ó Que vazava por aqui Que tá toda pinta Ah menino Agora que é Só pro dançar Tá vendo aí Verou Verou o vazamento Aqui ó Não tem mais vazamento Que nada Olha 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 Pra você quentar Olha E aí Não esquece de tacar o like aí Se inscreva no canal Compartilha aí Com seus amigos Pra poder ter muito like aí Tá bom Um abraço